Agora, no ar, o programa Tolerância Zero, com Baretta. Boa tarde, amigo telespectador. Estamos começando aqui pela TV Atalaia, mais um programa Tolerância Zero. Esse é da TV Atalaia, certo? Boa tarde, dona Lígia. Boa tarde, Major. Boa tarde, meu amigo Scooby-Doo. Boa tarde, meu amigo, o homem mais camuflado do Sergipe, o doutor Guedes, não é? Boa tarde, Torroio. Boa tarde, dona camuflada. Combinaram os dois? Um veio com a camisa, outro veio com a calça. A minha amiga Sandra. Marcelo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Sandrinho. Boa tarde, Dandão. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Tânia Vera. Dona Lígia, boa tarde, viu? E boa tarde, nosso grande repórter. Ele trabalha, hein? Trabalha de manhã, de tarde, de noite, em lugar nenhum, certo? É ele, meu amigo Sandoval, notícias, não é? Tem quem correr mais. Vamos trabalhar. Não é, Scooby? Estamos de olho.